Vamos então começar com as apresentações dos finalistas. São três finalistas por categoria, quatro categorias, doze apresentações, mas eles prometem ser bem rápidos. A primeira categoria é visualização de dados. Nessa categoria, os jurados consideraram o quanto a visualização foi capaz de comunicar os principais achados jornalísticos e envolver o usuário com uma experiência em várias plataformas. O primeiro finalista é o trabalho 30 anos, o quanto a Constituição preserva do seu texto original, do Nexo Jornal, e o Gabriel Zanlorense vai contar para a gente como foi. Por favor, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Gabriel, sou cientista de dados lá no Nexo Jornal. E o nosso trabalho é sobre as mudanças na Constituição brasileira após 30 anos. A gente fez esse gráfico aqui na ocasião dos 30 anos, que fez ano passado, 5 de outubro. E foi uma coisa que a gente tocou um pouco na paralela, porque deu realmente bastante trabalho, a gente não sabia se ia ficar pronto ou não a tempo. Eu acho que não faz para dar um... Dá um play. Enfim, está difícil, porque a gente fez a apresentação em outro... Então, esse é o trabalho que a gente fez, então é basicamente um trabalho de visualização de dados, com todas as mudanças que teve na Constituição, aí as mudanças por presidente. Vocês vão ver aqui que o Temer foi muita mudança nos dispositivos transitórios, que foi a PEC do teto. Algumas palavras, onde elas estão na Constituição. Então, é basicamente um trabalho bem de visualização de dados. E a Constituição brasileira é conhecida por ser muito extensa e por ter tido muitas alterações. Isso é um diagnóstico que vem da academia, porque muitas políticas públicas são constitucionalizadas no Brasil, então tem várias alterações na Constituição por causa disso. São 103 emendas constitucionais desde 1992, são 3,8 por ano. Então, a gente partiu desse diagnóstico acadêmico, para ver visualmente onde essas mudanças foram feitas no texto constitucional, quais presidentes que as fizeram. Então, a nossa inspiração foi esse outro gráfico do Nexo, que era sobre as mudanças na CLT, ele é visualmente mais simples, mas serviu de inspiração para a gente fazer esse gráfico da Constituição. Esse aqui, a CLT, ele é um pouquinho mais simples, mas foi ele que serviu de inspiração para a gente fazer esse gráfico da Constituição. Para fazer o gráfico, cada linha, cada artigo do texto foi transformado em uma observação na tabela. E aí a gente classificou se aquele texto tinha sido incluído, alterado, revogado, o que tinha acontecido com aquele texto. Dá, basicamente, para fazer isso com funções de análise de texto, só que não é tão simples, o texto não é tão bonitinho assim, a organização dele. Então, a gente teve que ler praticamente a Constituição inteira para conseguir fazer esse trabalho. Por isso que eu falei que foi bem trabalhoso, eu fiquei pelo menos uns quatro dias nisso daqui. As mudanças ao longo do tempo, era para ser um GIF aqui também. Travou. Bom, vou passar para não perder muito tempo. Sobre a metodologia, para fazer essas análises de texto, a gente usou o R no Stringer, e as visualizações são o Gigi Plot, John Tyle e John Collum, e o Rodolfo fez o layout e a publicação do material com o Illustrator e o Photoshop. Então, só uma última curiosidade, aqui algumas mudanças. Tem algumas emendas constitucionais, por exemplo, a 95 e a 91, elas não aparecem aqui. Isso foi uma curiosidade que a gente descobriu, que tem várias mudanças na Constituição que elas não alteram o texto constitucional. O Brasil tem um tipo de texto constitucional que é paraconstitucional. Então, essas alterações, elas estão fora da Constituição. A Constituição prevê que elas existem, esses artigos existem, mas eles estão fora da Constituição. Então, eles não vão aparecer aqui nesses dados, porque são alterações, são emendas que foram feitas no texto que está fora. E isso foi uma coisa que foi bem difícil para a gente lidar. Então, a gente contou com a colaboração do professor Cláudio Couto, que é o maior especialista nesse tema no Brasil. E foi muito fundamental a ajuda dele para a gente conseguir resolver algumas dessas lacunas que a gente tinha para entender como a Constituição Brasileira é estruturada. Então, aqui a nossa equipe, a nossa equipe é maior, mas participaram desse projeto eu, o Rodolfo, edição Marina Menezes, Renata Rizzi e a colaboração do professor Cláudio Couto. Obrigado. Bom, e já emendando, vou chamar aqui o segundo finalista, é o trabalho Basômetro, quanto apoio o governo tem na Câmara do Estadão. Vinícius Sueiro. Vinícius, vamos lá. Alô, alô. Como é que passa? Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Vinícius Sueiro. Eu trabalhei há alguns anos no Estadão e tive a oportunidade de coordenar um projeto bem superficialmente, que pegou uma das ferramentas precursoras do jornalismo de dados aqui no país e deu um banho de loja nela. Bom, essa apresentação está um pouco Frankenstein, porque quem escreveu ela foi o Rodrigo Menegatti e eu que estou apresentando, então vai acontecer algumas coisas. Bom, o Basômetro original foi publicado lá em 2012 e ele era uma coisa meio mágica. Você conseguia fazer umas análises incríveis lá, ele mexia, tinha bolinhas, era colorido. Ele, assim, foi muito acessado e tem livro de análises só feitas em cima dele, que acho que, se eu não me engano, o Toledo organizou esse livro. Ele era o editor de Estadão dados na época do lançamento também. E essa era a cara que ele tinha. Tá, mas como que funciona esse negócio de você medir a base aliada de um governo? Bom, na Câmara dos Deputados, o governo tem sempre um líder. E numa votação, se ele fala assim, deputados votem sim, os deputados que votarem sim são a favor do governo e os deputados que votarem de outra forma são contra. Só que isso é uma votação só. O que o Basômetro fazia era pegar todas as votações e ele conseguir ter uma espécie de termômetro. Então, lá para cima são os deputados mais governistas, cada um é uma bolinha, mais para baixo são os deputados que fazem mais oposição. E você tinha N filtros, você tinha como ver isso filtrado no tempo, por mandatos, durante governos diferentes. Só que a questão é que ele começou a ficar quebrado ao longo do tempo. Opa! É. E, assim, ele notalizava mais desde o Temer. Os programadores, jornalistas que tinham feito ele, já estavam trabalhando em outro lugar. E as pessoas cobravam bastante que ele fosse atualizado. Bom. E daí o que o Rodrigo fez foi coletar tudo de novo. A gente não conseguia aproveitar muito bem o que tinha sido feito. Então, ele foi enfrentar a Câmara dos Deputados, a API. A API, para quem não sabe, é um sistema em que você consegue pegar os dados de forma automatizada. só que, assim, a API, eu não sei quem já teve a oportunidade de lidar, a API da Câmara é bem complicada, ela é feita de uma forma meio caótica, assim, você tem que fazer, escrever 30 linhas, quando você podia ter escrito 3. Mas, assim, eu não tive, eu não me estressei com a API, mas eu tive que ouvir o Rodrigo se estressar com a API, e esse foi o título da matéria durante todos os meses de desenvolvimento dela. E, cara, no GitHub, lá da Câmara, tem o seninCD, que é o órgão oficial e tal, e foi um cara que a gente começou a idolatrar, porque, assim, ele respondia protocolarmente no perfil da instituição, do órgão lá dentro, e daí depois ele logava no dele e falava assim, não, primeiro ele falava, ah, não temos esses dados, não podemos fazer, não sei o quê. Ele logava no dele e falava assim, olha, se você quer fazer isso, vai no... sabe? Foi, era muito bom. Eu não lembro exatamente, mas rolou. Bom, o Rodrigo, ele conseguiu desenvolver o CameraPy, que é um wrapper para a API da Câmara, então foi isso que deu uma salvada, ele demorou um tempo só para conseguir coletar os dados de forma mais consistente. Então, é open source, quem quiser usar, é um pacote de Python que faz aquilo, ao invés de você escrever as 30 linhas, você escreve 3, e ele puxa os mesmos dados para você, ele só facilita um pouquinho, ele é um intermediário. Aqui está o link. Mas, rolou, eles começaram a analisar os dados depois que tinham feito a coleta, nasceu essa primeira manchete lá no Estadão, que foi, o texto foi do Daniel Bramatti, os dados tinham sido coletados pelo Rodrigo, e como uma boa ferramenta interna, eles conseguiram fazer render elas, fazer ela render com outras pautas também. Só que sim, reportagens são legais, só que o basômetro original, ele era uma... ferramenta, ele era exploratório, as pessoas podiam ir lá e mexer e ver como é que se tornava e tal. Então, o nosso desafio foi tentar redesenhar isso de forma que ele fosse um pouquinho mais fácil de entender, de forma que ele funcionasse mais otimizado mesmo, ele tinha muito processamento que era no browser, a gente colocou isso no servidor e tal, e a gente deixou ele menos como um retângulo em que você interage e mais como uma coisa um pouquinho mais didática, um pouco mais espalhada, a gente tentou organizar ele um pouquinho melhor. A gente começou esquitando esses negócios, que não dá para entender nada, ele começou a ficar um pouquinho mais organizado, e bom, eu acho que o resultado final, ele não está perfeito, nenhum projeto de design é perfeito. Ele matou alguns recursos que o basômetro original tinha, e eu acho que ele está aberto a ser modificado novamente e tal, mas eu acho que ele tem um grande mérito de ter ficado um pouquinho mais fácil de entender e de usar. Um amigo, um colega trabalhava lá com a gente e falou, ah, agora eu consigo apresentar para os meus pais. Bom, acho que o takeaway dessa conversa são dois. O primeiro é que assim, meu, pega dados, faz reportagem, mas se você tiver a oportunidade, dá uma ferramenta para o seu usuário brincar com ela. E a outra é essa daqui, e eu especialmente fico tocado porque quem escreveu o Instituto se for um jornalista, e eu sou o designer. Bom, essa é a cara da ferramenta redesenhada, são três páginas diferentes, uma você vê uma visão geral por mandato, a outra tem por partido, e lá no fundo tem por deputado, vocês podem acessar esse link, fuçar o deputado de vocês, ver como que eles se comportaram nesse governo, nos governos anteriores e tal, e como que isso evoluiu ao longo do tempo. E, bom, gente, é isso, muito obrigado, acho que já demos cinco minutos. Devo dizer que eu não fui jurado nessa categoria por razões óbvias. Qualquer coisa eu posso explicar para a mãe daquela pessoa que nem... Muito bem, a terceira finalista é o trabalho na história, nenhum presidente falou tanto em ideologia quanto o Bolsonaro, também do time do Estadão. Rodrigo Menegatti, por favor. Oi, eu sou o Rodrigo, que o Vini falou, e o que eu vou apresentar agora é uma matéria que a gente fez quando o Bolsonaro fez seu discurso de posse, e a gente queria entender o que ele ia falar que ia ser diferente de todos os demais candidatos. E assim, primeiro, spoiler, todo político fala a mesma coisa. Eles vão falar muito sobre o Brasil, sobre democracia, sobre povo, sobre eleição, e assim, como todos os outros, o Bolsonaro falou muito disso tudo. O nosso objetivo com essa reportagem é descobrir o que ele falou que os demais não falavam. E aí a gente usou um pouquinho de estatística super básica para entender o que aconteceu. Mas se a gente simplesmente contasse as palavras, a palavra que o Bolsonaro mais falou era uma coisa muito, muito óbvia, como Brasil, povo, democracia, as coisas que eu acabei de falar. E a gente resolveu calcular, então, o quão... Isso é um pouco confuso, mas eu vou explicar melhor. O quão mais provável é que o Bolsonaro diga uma palavra do que todos os outros demais. Confuso? Já vamos explicar. Essa é a formulazinha maluca. A gente pega o número de vezes que o Bolsonaro falou uma palavra, divide pelo total de palavras que ele usou, e divide pela outra parte azul, que é a palavra usada pelos demais, pelo total de palavras dos demais. Horrível isso, né? Vamos ver um exemplo. A palavra Brasil. O Bolsonaro usou essa palavra cinco vezes em seu discurso das 631 palavras que ele usou. Os outros todos, de uma a dois, Temer, até o Marechal Deodoro, usaram a palavra Brasil 267 vezes, das 41.447 palavras ao longo do tempo. A gente pega e vê que a cada 10 mil palavras, Bolsonaro diria Brasil, porque ele não falou 10 mil palavras, 206 vezes. Enquanto os demais, a cada 10 mil palavras, falaram Brasil só 64 vezes. Você pega e divide um pela outra, e a chance de Bolsonaro falar Brasil é mais ou menos três vezes maior que todos os outros presidentes na média. Isso quer dizer o quê? Que Brasil é uma palavra típica do Bolsonaro, ele fala mais Brasil do que todos os outros. E a gente fez isso para todas as palavras que já foram ditas em todos os discursos de posse desde o começo da República. Virou esse tabelão aqui, que a gente tem a palavra, quantos que este, no caso, Bolsonaro falou, o total de palavras dele, a cada 10 mil palavras, 15 foram Brasil, e a gente odeia a tabela porque a gente é infografista, é editoria de infografia, então a gente resolveu fazer um gráfico, que é esse gráfico maluco aqui de bolinhas, uma observação supernédia, usamos escala logarítmica, o que é o máximo, e o que isso mostra? Quanto mais à esquerda está uma palavra, aqui embaixo, o Bolsonaro usou ela menos que os demais, então ele falou sobre direitos menos que todos os outros. Se está aqui no meio Brasil, República ou Deus, ele falou mais ou menos como todos os outros. Você pode ver que o círculo é maior até, quer dizer que assim, a quantidade absoluta foi maior também, não só a probabilidade. E no canto direito, as palavras que ele falou mais que todos os outros, ideologia, ideológicos, ideológico, ideologia. Então, o que a gente descobriu? Para o Bolsonaro, a chave aqui é combater ideologia, ideologia de esquerda, de gênero, ele não gosta de ideologia, menos da dele. E, afim, os outros presidentes, que a gente já analisou todo mundo, a gente resolveu aproveitar e descobrir os outros também, eu vou mostrar os três mais recentes aqui. Michel Temer, a gente pegou o discurso que ele fez logo depois do afastamento da Dilma, em rede nacional, ele falava muito sobre eficiência do Estado, matérias controvertidas como a Previdência, ele falava muito a palavra amigos, ele tinha um trejeito que ele falava assim, meus amigos, eu tenho que fazer isso, meus amigos, vai ser um tempo difícil. Então, é um vício de linguagem dele que apareceu aqui no gráfico também. Dilma II é muito interessante, ela foi eleita assim, no auge da Lava Jato, ela falou muito de Petrobras, falou muito de petróleo, corrupção, tem até um Pronatec ali, que ela falou muito em debate. E você consegue ver um pouco do mundo político refletido nesse gráfico. O Lula I, voltando um pouco ainda mais no tempo, ele falou muito sobre amar, amar o Brasil, amar o próximo, amar a pátria, sei lá. E falou muito sobre fome, combater a fome, mudança, fazer um pacto. E assim, o que eu acho legal dessa matéria como um todo, são duas coisas. Uma, estatística é muito legal, não é só fazer conta, a gente pode usar a estatística para descobrir o que cada presidente fala de mais interessante. E a segunda, é gráfico de bolha, especialista odeia, eu não gosto muito, eu acho impreciso até, mas o público adora, eu acho que os jurados gostaram também, porque a gente chegou na final. Se vocês quiserem ver, esse é o link. Muito obrigado, gente. Muito bem. Me pediram ali para fazer uma hora para ele poder trocar a tela, então eu tentei pensar numa piada, não consegui, então estou só enrolando mesmo. E quem vai fazer a entrega do prêmio, não serei eu, mas será sim um dos jornalistas, um dos jurados que julgou os trabalhos, porque, afinal de contas, se houver agressão, ele é quem vai ter que recorrer a isso. Então, Pedro Burgos, por favor, vai ser o nosso júri personificado. Valeu. Está preparado aí, pode falar. Bom, gente, eu vou ler o texto que o júri preparou sobre essa categoria. Está aqui no WhatsApp, Chupa Vascão. Não, não, não é esse, não. Sobre o vencedor dessa categoria, o ganhador da categoria Visualização de Dados destaca-se pela originalidade do trabalho, a capacidade de síntese e apresentação dos dados. Além disso, conciliando forma e conteúdo, trata de um tema extremamente dinâmico e essencial para a manutenção de um sistema político democrático. Apesar do impacto cotidiano em nossas vidas, há ainda um desconhecimento da estrutura e importância desse instrumento fundamental do jogo político. A forma dos gráficos e a extensão de tempo que eles apresentam ajudam a embasar discussões e fortalecer o debate público. O vencedor é o Nexo Jornal, com um trabalho... 30 anos, o quanto a Constituição preserva seu texto original. Bom, o Gabriel ficou com a difícil responsabilidade de apresentar o trabalho e eu fico com o louro de agradecer, né? Fico só com a parte boa do assunto. Não, eu queria agradecer muito, assim, esse foi um trabalho que é mais um dos muitos trabalhos cotidianos que a gente faz e que, no dia a dia da redação, a gente acaba nem se dando conta de quanto trabalho realmente a gente está colocando ali e quanto a gente tem que se envolver com questões completamente diferentes que são fora da nossa alçada. Nós não somos juristas, não somos constitucionalistas, a gente tem que recorrer à academia para procurar isso. E, enfim, fico muito grato. Nós ficamos de conseguir ter isso. E parabenizamos também os outros competidores com trabalhos incríveis. Uma salva de palmas para eles também, por favor. E muito obrigado também à organização do Prêmio, a todo mundo que fez isso acontecer. Muito obrigado.